TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo E para sempre seja louvado Salve Maria Imaculada Salve Maria Imaculada E hoje nós estamos com a Daia voluntária Seja bem-vinda, Daia Muito obrigada, Rose Sempre uma alegria e uma bênção de Deus estar aqui Sim, nesta quarta-feira nós já estamos prontinhos para rezar Com o nosso tercinho em mãos Você de casa já preparou suas intenções Aquilo que você deseja falar para Jesus misericordioso no dia de hoje Então vamos colocar as nossas intenções, os nossos pedidos Talvez os nossos testemunhos Estão sentindo falta dos testemunhos aqui no texto da misericórdia, Daia Precisam ter mais, né? Sim, vamos pedir para o pessoal de casa enviar os testemunhos Tenho certeza que Jesus tem feito grandes e maravilhas na sua vida E grandes coisas e grandes maravilhas Todos os dias ele faz Então coloque aí o seu testemunho Envia pelo WhatsApp Ou na sua ligação Para que a gente possa anotar o seu testemunho E ler no terço da misericórdia Isso fortifica a fé de muitos E aumenta também a nossa família Essa que nos une em grande corrente de oração Hoje, quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021 Estamos na trigésima semana do tempo comum Dia de São Evaristo Papa Coloquemos ele em nossas intenções São Evaristo Rogai por nós E a reflexão de hoje está no diário 411 E diz assim São momentos breves Porque a alma não o suportaria por mais tempo Teria que ocorrer a separação do corpo Embora esses momentos sejam muito breves A sua força se comunica à alma Permanece por muito tempo Sem o mínimo esforço Sinto um profundo recolhimento Que então toma conta de mim E não diminui Ainda que eu converse com as pessoas Nem me prejudica no cumprimento das obrigações Veja o que Santa Faustina nos diz hoje Quão grandioso é o momento de estar na presença do Senhor E mesmo que seja rapidinho Você vê é muito intenso É um momento lindo É um momento muito bonito Que ela diz São breves Porém a alma não suportaria mais tempo Estar em sintonia com o Senhor Talvez não signifique Estar aí o dia todo na capela De joelhos Em adoração Seria muito bom Nas quartas-feiras Quando eu e a Day estamos na capela Nós basicamente queríamos ficar lá o tempo todo Não é isso, Day? É o melhor ambiente A companhia de Jesus A melhor companhia Sim Mas nós temos as outras obrigações Então não podemos Mas o momento que estamos diante de Jesus Misericordioso Também é esse momento íntimo E quando nós nos colocamos em oração Embora que seja breve Tudo acontece Tudo se modifica E ela diz aqui As nossas forças As forças da alma Ela começa a fortalecer a nossa força A nos dar mais fé Mais perseverança Porque a presença de Jesus Modifica tudo Modifica o ambiente Modifica as situações E modifica até mesmo O nosso coração Quando nós colocamos em oração Entregamos para ele Certas situações Em que vivemos Ele tudo pode mudar Ele modifica É só que temos que pedir O próprio Jesus Se afastava E rezava E entregava Tudo a Deus Pai É o que nós devemos fazer Jesus nos deu exemplo Então Nas alegrias Ou nas tristezas Temos que ir até Jesus Levar Ele modifica Os nossos sentimentos Tudo que precisamos Deus nos passa A nosso pedido E diz assim Que sem o mínimo de esforço Nós sentimos um recolhimento E ele toma conta de nós E ele não diminui nada Do que vamos fazer Pelo contrário Acrescenta Já ouviu dizer aquela santa Que tinha tantas e tantas coisas Para fazer Mas ela disse assim Diante de tudo que tinha para fazer Vamos rezar primeiro Sim E o rezar primeiro É o recolhimento da alma E faz com que Tudo que vamos fazer depois Tenha um certo sentido Ou um sentido maior Exatamente Até a irmã Dulce Falando com seus As irmãs Que conversavam com a irmã Dulce Perguntaram para ela Irmã Olha Nós temos muitas tarefas Aqui com os doentes Porque elas cuidavam dos doentes E E está difícil Acho que nós vamos ter que diminuir O tempo de oração Porque Não estão dando conta E aí O que a irmã Dulce Disse é que Então nós temos que Na verdade não diminuir O tempo de oração Nós temos que então Aumentar o tempo de oração Para que possamos dar conta Do restante Sim Então entra naquilo Que você falou agora Então é o rezar Quando você se coloca em oração Tudo mais Fica mais Mais tranquilo Mais fácil Tudo se resolve Na oração Já dizia até mesmo Tem muitas pessoas aí Os antigos Antepassados Da nossa vida Que tinha esse ditado Se colocar em oração Para fazer a ação acontecer Então que nós possamos Nesse momento Verdadeiramente Dar sentido Ao encontro interior Que nós temos com Deus Porque não é só o exterior Quando nós nos colocamos Em oração O nosso interior Se ajoelha Por mais que estejamos em pé O nosso coração Está de joelho Diante de Jesus Porque coloquemos também Todas as nossas situações Para Ele Que nós possamos ser Transparentes Na hora da oração Que a nossa conversa Seja uma conversa Firme Sincera Uma conversa Que saia do nosso interior Para que Jesus Possa entender O que queremos No evangelho Ele já perguntava Para as pessoas O que queres Que eu te faça Perguntou para o sério Mesmo vendo que Ele Não tinha visão Então hoje também O Senhor pergunta Para cada um de nós O que queres Que eu te faça Para que possamos Ser transparentes Que se for da vontade Dele Se for para o nosso bem Aquele milagre Vai acontecer É E já disse O cego Respondeu muito bem Se queres Podes curar Isso Então coloquemos isso Na presença do Senhor Hoje Se queres Pode fazer Senhor Se é essa Sua vontade Eu me entrego Verdadeiramente A Ti E você em casa Já pode ir falando isso Vá falando isso Sobre o seu trabalho Sobre a sua vida Sobre aquilo Que você necessita Se queres Senhor Pode fazer Se deseja O seu coração Senhor Aqui está O meu pedido E deixa Deus Agir na tua vida No momento dele Porque muitas vezes Queremos para ontem A nossa ansiedade Às vezes Não apressa A graça de Deus Mas até atrapalha Então coloquemos Nas mãos de Jesus Esquecendo Dizendo que Ele É o Senhor Das coisas E que Ele faça No momento Dele O momento dele Irá acontecer Na nossa vida Confia Você é esposa Que está rezando Pelo seu esposo Pela conversão dele Você mãe Que reza Pelo seu filho Confie O momento certo O Senhor Vai fazer Acontecer A graça Na tua vida Vamos colocar Em oração Já os pedidos Que chegaram Até nós Vamos Vamos sim Vamos começar Então pelas intenções Pelo descanso eterno Do Senhor Ramão Pai Da Thais Bueno Rezemos Pela nossa irmã Rosana Do Nova Campo Grande Ela pede Por seu pai Nelson Rosas Do Nascimento Pela mãe Rosa Messias Pela sua família Familiares Por Ele Elson Messias Do Nascimento Também Por mim E todos Da milícia Da Imaculada Pelo filho Hernani Messias Nascimento Artigas Que Deus abençoe Todos os seus pedidos Também coloco Os meus pedidos No coração De Jesus Pedindo por Angelina Dia Macena Souza E família Por Rosana Moreira Dos Santos E família Por minha família Por meus filhos Arthur e Ana Helena Meu esposo Alisson Todos os nossos Familiares Por uma causa Na justiça Por Rosana Nascimento E família Por Dona Ramona Ayala E família Todos os amigos Da TV Imaculada E pelas intenções Da amiga Geralda Da Rosa E por sua família Quero colocar As intenções Da Dona Cleusa E seu esposo O Edson Eide Do Jardim América Rosa de França Dos Anjos Do Vila Jussara Também a Neuzinha Picolinha E toda a colônia Paraguaia A Margarete Da Planalto Pede bênção Para sua mãe Seus filhos Netos E esposo E também Por uma intenção Em particular A Gilda dos Santos Do Indo Brasil Pede pelo pai Gabriel Rodrigues Pela mãe Valdeci Pela filha Maria Eduarda E pelas famílias Do mundo inteiro O Senhor Juraci Por Antônio Conceição Luiz Antônio Luiz Antônio Ela pede Ela pede pela conversão Ela pede pela conversão Ela pede pela conversão dos pecadores Pelas almas do purgatório Pela sua vida e saúde Também pela saúde De Zades Duarte Adam Laísa E Rebeca E Rebeca Pelo trabalho de Iucon Matos Pela sua saúde Leonardo Leonardo Gabriel Saúde Palio Nélio Mendes Adejalme de Jesus Elsa e família Também pelo padre Rosinei Pauli Pelo padre Jair Máximo Por doutora Esther Moraes E família Por Iracema E Leonel Pela saúde Da sua mãe Creuza Ribeiro Santos E recuperação Da mãe Yolanda E todos Da TV Imaculada O expedito Do Betaville Pede saúde Da mãe Do coordenador Do terço Dos homens Da paróquia São Martim de Lima Também pela Janaína Do centro Que pede por família Pelos pais Pelos estudos E pelo emprego A Joelma Do Tarumã Pede pela família Amorim Família Misterian Doutora Cláudia Saúde Do senhor Sotero Pela Anitta Hugo Nájila Arthur Neuma Do Tarumã E a Maria Aparecida Do residencial Buzos Pede pela saúde Da sua família Todas essas Intenções E aquelas Que estão No nosso coração Juntos Iremos rezar Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estáis Nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa Vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem Ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Vesceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde Há de vir a julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso Diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Em expiação Dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água Ó sangue e água Que jorrastes no coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Em agradecimento a todas as graças Por tudo que nós somos Tudo que nós temos Todas as pessoas que nós amamos Pedindo também a mãezinha da misericórdia Que olhe por nossos pedidos Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nós voltemos então ao quadro de Jesus misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos então fazer a nossa oração final, acreditando na confiança que temos no nosso coração em Jesus misericordioso. Como nós hoje rezamos, a nossa oração chega até o coração de Deus, que nos traz graças no momento oportuno. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Dai, por mais um texto da misericórdia junta. Gratidão, sempre. A você de casa, nós queremos deixar com você o nosso tesouro, o nosso boleto extra do mês de outubro, que já está acabando. Temos mais uma semana para realizar a nossa campanha extra do mês de outubro e começaremos o boleto de novembro. Mas ainda conto com você neste mês. Tem até o dia 30. Você que é milite, já chegou na sua casa este boleto. Aqui nós temos três boletinhos, né? Três boletos do outubro, novembro e dezembro. E o boleto da campanha extra é o boleto da ajuda necessária, ajuda da providência. É aquilo que nos falta, que você pode colaborar. Então, colabore você que é milite. Não deixe de colaborar, porque a sua ajuda é necessária e muito bem-vinda. Porque precisamos de você para evangelizar. Então, nessa confiança, é que eu peço para que você faça a sua doação. Já também colocamos aí a nossa gratidão de rezarmos juntos, de poder entrar na sua casa, eu e a Diana. E juntos nós vamos caminhar e continuar em oração uns pelos outros. Que Deus abençoe você. Nosso muito obrigada mais uma vez. Fique com Deus com a nossa programação. E salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.